Música Bom, essa pergunta é uma pergunta bem recorrente também, que é a seguinte Como se deve honrar os pais sendo religioso? Ou seja, aqui a gente já entende pela pergunta que a gente recebeu que os pais provavelmente não devem ser religiosos, mas que os filhos devem ter votado em te chuvar Por que eu falo que é uma pergunta muito recorrente? Porque eu, por exemplo, sou um caso nítido de bala de chuvar, minha esposa também E Baruch Hashem, muitas pessoas nessa geração, têm votado em te chuvar com muita força E aí existe sempre aquela dúvida de, falou, poxa, você mudou, cara, você era legal, tal Como é que deve ser feito? Bom, o Yelgut Yosef, do Ravitsa Yosef, junto com o pai dele, com o Rabobad Yosef, Zohan Elvrakhal Eles escreveram, tem uma parte do Yored Yad, que fala sobre Yolchot Kivodavem, Alachot, de respeito aos pais, onde eles sim desenvolveram algumas respostas De como é que um filho deve respeitar os pais, os pais não sendo religiosos Primeira coisa que deve se fazer é nunca causar sofrimento no pai Se você discorda de alguma coisa, porque o pai está descumprindo algo da Torá Isso até é interessante, né, que muitos pais, nossa, lembre-se do quinto mandamento Fala assim, o quinto mandamento que é honrar o pai e a mãe Só que o filho pode falar, tá bom, lembre-se do quarto mandamento Que é guardarás o Shabat sobre todas as coisas Então, quer dizer, isso está escrito, inclusive, em uma série de Megilá Da Tzayna Mudobeita e Tzayna Mudobeita, na parte da 16b17a Que fala que se existe uma... se o pai está mandando o filho descumprir com o Shabat O filho não precisa escutar ele Estou falando que o filho não pode causar sofrimento Como o próprio Oramon traz em Rotman Mreem, no capítulo 6 Mas no capítulo 5 mesmo ele fala Em relação a honrar o pai e a mãe, não, não é obrigar Se o pai é um rachá, se o pai é um perverso O pai não culpa com o Torá, tal, não sei o que Então, não, eu não devo respeitar o meu pai Mas eu não posso causar sofrimento Ora, como é que funciona isso? Simples, em relação a tipo Eu não vou falar, ah, seu velho, não sei o que Não, isso não, isso obviamente não Eu vou falar assim, não pai, olha, desculpa, eu não posso Então pai, olha, eu tenho que fazer outra coisa, tal, me perdoa, tal E de fato, não, não estou, não estou ofendendo ele ao fazer isso Eu não estou causando sofrimento de maneira direta Senão que eu estou só respeitando o ponto dele Eu só estou falando que eu não posso fazer aquilo Porque eu tenho que respeitar primeiro o Akadosh Baruhu Então, existe uma hierarquia aqui A gente tem 50% que é dado para o Akadosh Baruhu Que é a nossa alma E 25% para o nosso pai e 25% para a nossa mãe A chama ele está em primeiro lugar Ele tem a maior porcentagem das ações que somos nós Assim está em uma serenidade da Lameda Fundária Na página 31A Ok